Ok, vamos precisar, o primeiro endereço, lágrimas de crocodilo, lágrimas de crocodilo, ok, a sair, toma, obrigado, muito bem, falta a pena de pavão, pena de pavão, a sair, aqui está ela, Merci, e o outro ingrediente é, sangue de roças, sangue de roças a sair, boa, obrigado, pronto, agora que isso acontece, mas hoje é o teu aniversário, Flay, e hoje vais ser o responsável, e aconteça o que acontecer, não mexas a minha varinha, ok, ok, combinado, Eu acho que estou cansado, bem, boa noite, feliz aniversário, Flay, muito obrigado, Homem Sombra, eu vou ficar a alerta, Olá, Flay, estás a fazer o quê? Olá, Mickey, Mickey, o que é que fazes aqui? Bem, hoje está-te a encher calor, hoje, isso é tão chato, bem, pelo menos assim, porque este verão está tanto calor, se ao menos tivesse um veto... O quê? Mickey, não mexas isso, ok? Não mexas a varinha? Ok, ok, não vou mexer! Finalmente, mas hoje é o meu aniversário, lembras-te? Eu tenho de ser responsável. Oh, não! Não, 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 não! O que é que acontece? O inverno! Mickey, o que é que fizeste? O transformaste no verão em inverno! Não vai voltar para a primavera? Não vai voltar para o outono? Oh, não. Isto vai ser um desastre. Devolve a varinha. Dá cá isso. Não, é meu. Não, é meu. Não, é meu. Ei, o que é que se passa aqui? Quem é que está a coxer a minha varinha? Oh, eu posso explicar. A culpa foi do Mickey. O quê? Acho que ele não pediu sem autorização. Ok, devolve-me isto, está bem? De volta o verão. Mickey, o que é que eu disse para não mexer nas minhas coisas? Eu? Eu estou tão ciumento pelo Floyd porque é o aniversário dele. Vês, Mickey? O ciúme não ajuda nada. Vai, Mickey. Vais ficar o resto da sua vida a encher caldeirões. E usar cartas da Tarot. Agora vai trabalhar. Vem, Flayne. Estou muito orgulhoso de ti. Mas hoje é o teu aniversário. Pois, feliz aniversário, Flayne. Ah, muito obrigado. Abraço. Vem, Flayne. Vem, Flayne. do